O carnaval sim, essa festa da carne, essa festa pagã, ela pode gerar conflitos familiares? Na verdade, gente, dentro de uma família que é considerada disfuncional, Serginho, que é uma família disfuncional, é uma casa onde as pessoas não têm diálogo, onde elas não conseguem entrar em nenhum acordo, qualquer assunto, qualquer festa pode se tornar uma dificuldade até, não só a festa do carnaval, mas o Natal, qualquer uma delas. Quando a gente fala, em especial, agora, em questão do carnaval, por quê? São três dias, às vezes, né, quatro, que é o tempo mais longo, assim, de feriado, não é o carnaval, mas é o tempo em si, então as pessoas vão ficar dentro de casa, e numa família disfuncional, as pessoas começam a discutir, onde que a gente vai agora durante o feriado? Aí não consegue chegar a um acordo, lugar comum, onde vão passear, muitas vezes, ah, eu não quero nesse lugar porque eu não tenho dinheiro, eles brigam porque eu não tenho dinheiro, isso tudo acontece na família disfuncional durante qualquer feriado, principalmente do carnaval, que é mais prolongado, ou às vezes, quem sabe você é um pai ou uma mãe cristão e evangélico, e nós crentes, né, Serginho, nós não temos o costume de festejar Natal, aliás, o carnaval, porque é uma festa pagã, que não confere com aquilo que nós temos como valor da palavra de Deus. Mas eu já escutei alguns relatos, assim, da mãe como crente, né, e o pai não, e o pai quer levar o filho para um baile de carnaval, levar a criança, e muitas vezes eu já recebi essas perguntas, Vanessa, o que eu faço? Além do que também, Vanessa, eu falo isso pela minha experiência ali pastoral, pós-carnaval a gente vê, assim, os efeitos disso dentro daquilo que gera, porque a própria festa ali motivando a alegria da carne, é onde a gente já entende esses comportamentos até promíscuos, por exemplo, liga-se a televisão, é mulher pelada para cá, é essa promiscuidade ali nos relacionamentos de uma forma geral, onde alguns, talvez porque já estão vivendo essa família disfuncional, ali o marido fica diante da TV, aí fica ali se alimentando de todas aquelas cenas pornográficas, sensuais ali, e isso tudo também já é uma forma de adultério, né, e que já traz para dentro de casa discussões, conflitos, desrespeitos, humilhações. Quando eu falo essa questão, Serginho, uma vez uma pessoa, até uma amiga falou do marido não crente, querendo levar o filho para o baile, ela me perguntou o que ia fazer, quem sabe isso pode acontecer na sua casa, nós enquanto mulheres, nós temos que ser submistas ao nosso marido, né, e ele não sendo conhecedor da palavra, é normal que ele queira mesmo levar a Serginho, a criança para um baile. Então eu falei com essa mãe que deixasse então o filho ir, porque o filho é do pai também, mas que ela ensinasse para a criança o que é o verdadeiro carnaval, o que essa festa celebra, porque nós pais é que temos que ensinar as coisas para os nossos filhos. O certo e o errado. E a partir daquilo que você ensina, a criança vai ter o livre-arbítrio para daqui a pouco ela começar a fazer as escolhas dela. Ela pode até acompanhar o pai nessa festinha carnavalesca, que eles falam que é inocente. Ah, o que tem a criança num baile? Não tem problema. Mas o carnaval não é aquele bailinho de ficar cantando aquelas musiquinhas, não. O carnaval é aquele que passa na televisão. Mulheres peladas, que incita a sexualidade, a violência, a drogas, a uso... A sexualidade não, a sensualidade. A sensualidade, verdade. Então, assim, a criança vai no bailinho, mas ela vai ficar aí no bailinho o resto da vida, ela vai crescer. E o que é esse carnaval para ela, né? Então, a gente tem que ensinar a criança no caminho que deve andar. E será que nós, enquanto pais, queremos o nosso filho infiltrado nisso tudo? É para você pensar. Porque algumas pessoas acham que não tem problema, e outras acham que é um pecado. Então, tudo vai valer do princípio que os pais têm para nortear os seus filhos. Na verdade, Vanessa, a gente para para pensar também, tudo é uma questão de hábitos, não é? Por exemplo, se uma criança, ela já vai ali com esse hábito, naturalmente aquilo ali já vai fazendo parte, e é uma dessensibilização. Talvez no bailinho ali da escola, no bailinho ali de alguma coisa ali, que é aquela coisa para a criança, esteja tudo certo, vamos dizer. É só os meninos correndo para lá, para cá, brincando com confeta, repentina, é a oportunidade de colocar a roupa do seu super-herói ali, alguma coisa assim. Mas isso inspira para que daqui a pouco ele vá fazendo quando é adolescente, só que aí já é um outro nível, mudou de fase. Então, é importante pensar sobre essa dessensibilização aí, que vai gerando na criança, assim como acontece com as novelas. Criam-se novelas puras para as crianças, mas para quê? Para ensinando. Para sentá-las ali diante da TV e adquirir o hábito de assistir novela. Nós temos que ter muito cuidado com as vãs sutilezas, né? Porque o satanás, ele é muito sutil. Muita gente fala que é uma festa, assim, inocente, aquela ali pode até parecer inocente, mas o que está, como o Serginho falou, o que está ensinando não é continuar nesses bailezinhos, é participar daquela festa carnavalês que nós vemos há todo tempo na televisão. E isso não vai fazer bem para a alma dos nossos filhos, né? Porque são os frutos da carne. E a palavra de Deus nos ensina a sermos cheios do Espírito Santo e fazer florescer, que o Espírito Santo venha fazer frutificar, florescer dentro de nós os próprios frutos do Espírito Santo dentro de nós. E a carnaval não combina com isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho